Vamos precisar do liquidificador e vamos adicionar aqui duas xícaras de leite em pó. A xícara que eu estou usando é de 200 ml. Um pacotinho de suco do sabor maracujá. E agora a mesma medida de leite vamos colocar de água gelada. Precisa estar bem gelada. Duas xícaras. Agora é só tampar e vamos bater até misturar todos os ingredientes. É bem rapidinho. E depois de bem misturadinho, agora vamos adicionar aqui em um refratário. Olha que delícia. Agora eu tenho aqui a polpa de um maracujá. Vamos misturar. Vou reservar um pouquinho aqui que é para colocar por cima. E agora aqui é só misturar. E agora vamos levar à geladeira por algumas horinhas para ele ficar bem firme. E agora que a sobremesa já está bem consistente. É só adicionar o restante daquela polpa do maracujá que reservamos para fazer uma decoração. E agora é só deliciar com a sobremesa. Ela fica bem consistente, bem cremosa, sem leite condensado, sem creme de leite. E deixe seu like, compartilhe o vídeo. Obrigada por assistir. Até o próximo vídeo.